E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Galazans e este é o Drops do programa Duplo Expresso, este programa que é o primeiro programa Duplo Expresso do ano 2019, 14 de janeiro. Hoje o programa teve como comentarista o Felipe Quintas abordando o falso dilema ambiental e indigenista ameaça o país, o Rômulo Maia. Nesse primeiro programa, nada melhor do que debater o interior do Brasil, não é, Rômulo? É verdade, Wellington. O Felipe Quintas não tem medo de polêmica, não tem medo de entrar em dividida e não necessariamente quem vai nos acompanhar, quem viu o programa, quem vai assistir depois vai concordar com a integralidade do que ele fala. Mas é sempre importante suscitar o debate. A gente teve até um ensaio durante o programa com algumas reações do antropólogo, também comentarista nosso, Piero Leirner. É um debate que não se esgota, certamente a gente vai voltar a esse tema. Mas o que eu achei interessante, Wellington, foi lhe apontar uma falsa polarização, nesse caso, entre opostos que, na verdade, são simbióticos, o pessoal da exploração e o pessoal do conservacionismo, de criar santuários e tal, quando, na verdade, a gente poderia ter uma discussão mais racional sobre isso, mas um vive, eles vivem dessa oposição, dessa justa posição contraditória, oposta, criando esse contraste. E isso a gente pode trazer para outras realidades também. Quando a gente tem o pessoal identitário querendo bater boca em Twitter com o Damares, isso também é uma forma de uma falsa polarização, porque um vive do outro, na verdade, como eu falei, é uma simbiose, e isso visa a fazer aquele, mesmerizar a plateia, uma hipnose, para você não ver que está sendo roubado. Durante o programa, eu fiz uma metáfora, eu falei aquela história que é um truque conhecido, de furto, que você está ali, aquela pessoa de rua, o artista de rua, no caso, o mágico de rua, botando as cartinhas ali, ou então um copinho com uma coisa dentro, fica mexendo um copo e outro, aí fica lá um bando de bobo olhando, prestando atenção no copo, enquanto isso vem um com o camarada do outro ali, tirando da carteira de todo mundo. Eu já vi isso aqui no Lago da Suíça. Uma vez eu fui visitar numa... Agora eu não lembro qual foi a cidade, mas é uma do Lago Genebra, do Lago Lema. Mas aí eu estava passeando ali na Orla, que seria a Orla do Calçadão, aí vi um desse, o cara botando um copinho e o camarada só passando atrás, ele falava, não, brasileiro não cai nessa, mas aqui tinha gringo que caía. Então é a mesma coisa, esse governo está com essa história aí, de fazer e azul e rosa, não sei o que e tal, e outras coisas. E a própria falsa esquerda entra nesse debate tentando polarizar o pessoal para entreter a esquerda entretenimento, a esquerda meme, a esquerda lacração, a esquerda Ibrahim Suede, que é que sai em coluna social, entra nesse jogo do governo fazer diversionismo, ficar agora você falando, por exemplo, hoje de maioridade penal, quando está vindo a Previdência para te roubar. Não é isso aí. Pois é, e para falar em maioridade penal, basta lembrar que tanto a posse de arma como a decretação da prisão dos jovens brasileiros já está em prática. Hoje, se você nasce preto e pobre no Brasil, você já está condenado. E é contra esse absurdo que temos que lutar. Essa é a verdadeira luta. É a luta por uma sociedade mais justa, mais igual. Sem isso, você vai ser escravo, ou dentro do presídio, ou fora dele. A diferença é que um tem o rótulo de bandido e o outro tem o rótulo de bem comportado. O Drops volta amanhã, depois do programa Duplo Expresso, que começa sempre às seis da manhã de Brasília. Um grande abraço e até lá. Duplo Expresso Um grande abraço e até lá.